Música Eu e meu irmão deficiente morávamos aqui Ah é? Agora estamos na casa do meu outro irmão na Boa União lá morando Ah que bárbaro, essa era a casinha de vocês? Essa era essa casinha aqui Música 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 Olá amigo Estamos aqui no bairro Chacrinha Em Estrela RS E aqui, esse bairro aqui Que a gente está andando aqui, não tem ninguém Hoje aqui Pessoal, saiu tudo aqui, as casas aqui são Estão todas, maioria Se tiver uma outra pessoa aqui, vamos ver se a gente encontrou Né? Mas até então que eu percebi aqui, não tem ninguém Então eu vou pegar ali E a gente vai voltar pra essa banda onde que eu estou aqui Eu passei por um senhor que está indo lá atrás Foi ele que me disse que aqui era o bairro Chacrinha Em Estrela E aqui foi muito destruído, olha isso Foi muito destruído isso aqui Olha, tem várias casas Olha, essa aqui quebrou tudo aqui E eu estava Lá na frente está vindo dois senhores Daí a gente vai perguntar pra eles Mais alguma situação sobre esse lugar aqui E olha isso E não tem ninguém aqui Ninguém As casas aqui estão todas Assim, elas colocaram todas as coisas do lado de fora Assim, tá vendo? Ali é tipo a panela, essas coisas Parece que meio que elas estavam limpando Talvez tirando alguma coisa que desse pra utilizar Dá pra ver os móveis aqui Nem essa aqui, ela até tem o portão Na frente, assim, é um custom Aqui é soluções de... Em uniformes personalizados Até que está mais inteiro isso aqui Mas nos outros lados aqui você vê Tipo aqui, aparentemente uma coisa de criança Está toda quebrada Pra trás, tipo um parquinho, alguma coisa assim Você vê essa casa aqui também Toda moída E aqui, assim, em si, nas casas eu não vi ninguém Nas casas, na rua a gente encontra uma outra pessoa Mas nas casas não tem ninguém Está tudo abandonado, pessoal E que eu vi aqui em Estrela Que foi muito judiado Porque o pessoal saiu Aqui eles foram pra outro lugar Sabe? E aí... Se esconder na casa de vizinho Vizinho não, porque vizinho é perto, né? Mas tipo amigos Ou parentes, alguma coisa assim E aí está tudo... Tu não vê movimento nenhum aqui dentro Assim, sabe? Está tudo abandonado mesmo Até porque eles cortaram a luz em vários lugares E água daí, então Olha aqui a muralha que caiu A casona aqui também Toda destruída aqui, aparentemente Uma firma na nossa frente aqui Uma firma A casa aqui também Está toda aberta Arrebentada Destruída Sem chance, acho, de moradia aqui Na frente tem... Olha isso aqui Era uma firma Pra você ter uma ideia Olha isso aqui Era uma firma Tudo arrebentado Meu Deus Imagina o tamanho do prejuízo, né? Que as pessoas Tomaram aqui É muito grande Tchau 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 Amém. 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 Olha isso. Isso é uma firma toda destruída. Eu falei com o senhor que estava aqui, eles não moram aqui. Só estão caminhando aqui no meio, mas eles moram em outro lugar. A firma aqui está no limpo, olha. Tudo arrebentado isso aqui, meu. Tudo arrebentado. Olha isso, meu. Sabe, é uma cidade vazia mesmo. Aqui tem um pessoal, parece que estão aqui os da firma, que eles estão limpando alguma coisa aqui. Toda arrebentada. Desistiu da caminhada? É. Aqui que o senhor disse que está bem destruído, né? É, andando um pouco para lá tem um olario, viu? Sim. Rua Rochenberg. Aqui. Tudo destruído, olha. Ele falou que é para mim pegar essa rua aqui. Segui aqui, vamos ver. Olha aqui as casas quebradas. Vamos ver com um senhor aqui. Um senhor aqui, ó. Vamos ver se ele mora aqui. Como é nós, Guri, velho? Aí era a tua casa? Aqui é a tua morada. Aqui é a tua morada. Tua tua morada. Posso chegar aí? Posso. Posso. Eu posso gravar aqui? Posso. Show. Tu morava aqui, Guri? Tu morava aqui. Tu morava aqui. Eu e meu irmão deficiente morava aqui. Ah, é? Agora a gente está lá na casa do meu outro irmão, na Boninhão, lá morando. Ah, que barba. Essa era a casinha de vocês? É, essa era a casinha. Vocês moravam aqui, Adriano? Olha, fazia alguns anos. Eu não lembro, acho que faz mais de dez anos eu estava aqui. Mais de dez anos. E agora vocês foram morar de favor. É, mas de favor, agora lá na Boninhão. Na casa do meu irmão, da minha cunhada. Eles abrigaram nós no quartinho, no cantinho lá. E os que tinha lá dentro da casa aqui, vocês pertenham? Perderam tudo? Perderam tudo. Sofá, cadeira, mesa. E aqui fica... Vamos dar uma olhada aqui? Pode. E aqui, eu vi que é logo aqui. Tu já enxerga o rio lá para baixo, né? Sim, exatamente. Enxerga o rio lá atrás. Mas piorou, né? Agora... Piorou. E aqui, esse terreno que era da família de vocês ou vocês compraram aqui? É, nossa, a gente comprou aqui. Vocês compraram? É a nossa família. Meu irmão e meu pai aqui há muitos anos. Ah, o teu pai e eles moravam aqui? Sim, minha mãe. Ah, tá. A gente morava aqui. E o teu pai e tua mãe moravam aqui depois de eles foram embora? É, eles faleceram, né? Eles moravam aqui. Eles moravam aqui. Faleceram, vocês ficaram morando. Nós ficamos morando, isso. Tá certo. E vocês nunca tinham visto uma enchente tão louca que nem essa? Não, não. A gente tinha pegado enchente, mas não com essa devastadora mesmo. Essa aí foi a pior de todas. Eu nunca vi. Sim, nossa. Chegou a tapar o rio e tanta terra aí. Barbaridade. Tá louco. E o teu irmão, tu disse que é deficiente. Isso. Ele tá na casa do meu outro irmão lá agora. Qual é o nome do teu irmão? É o Anselmo Pedro Santos. E a Jaque é mulher dele. A gente precisa brigar. Tranquilinho. Tá certo. Olha isso. Ah, isso aí é uma... Não é a tal louca. É horrível a gente olhar, hein? Aqui também eu não volto mais pra cá, né? Vou tentar outro lugar, né? E aqui eles vão, o pessoal vai interditar isso aqui ou vai ter moradia, não sabe? Eu não sei. Até agora eu não fiquei sabendo de nada o que vai acontecer. Tá certo. Eles dizem que eles vão dar casa pra aqueles que perderam as casas, né? Certo, quem ganhar a casa vão interditar aqui, certo. Esse negócio vai ser feito. Estão esperando, né? Vamos ver. Prefeitura. Aqui era a casa de quem ali? Ali era o nosso vizinho, o Renato. O Renato também. O Renato também. Ele tá com o filho dele também, né? Ele já tava doente. Foi pra lá a sorte, hein? A casa que já... Tá, e como é que foi a história de vocês aqui? O quê? Quando aconteceu? Como é que foi? Aqui a gente... A gente começou... O Rio começou a subir e a gente pediu o caminhão da prefeitura. Aí o caminhão da prefeitura não vinha, não vinha. Daí eu consegui o meu vizinho que trabalha na olaria, tem uma caçamba na olaria que socorreu nós e que tirou a gente daqui daí. Tirou. E eu vou lá pra munhão daí. Foram pra lá. Foram pra lá daí. Graças a Deus saímos a tempo ainda. Mas tava quase querendo fechar a estrada de cima ali já também. Mas imagina, isso foi muito rápido. E que hora que era? Era umas 6 horas por começar daqui. 6 horas? É. 6 horas da manhã. Da tarde? Da noite já. 18 horas, tá certo. Imagina, né? Vou... Vocês estão me ajudando aí no Pix, né? Estão ajudando. E eu tô com o Adriano. Vou dar 300 pila pra Adriano. Eu agradeço. Eu agradeço muito de coração. Isso é uma grande ajuda, tá? Obrigadão, meu. Valeu. 300 pila, né? Não é muita coisa, mas ajuda, né? E vocês estão enviando dinheiro pra mim, né? E a gente tá ajudando então o pessoal que necessita. Muito bom. Adriano, tudo de bom pra ti, né? Obrigado igualmente. O senhor também, tá? Muito obrigadão. Tudo de bom, né? Tá. Deixa um cartãozinho pra ti, Adriano. Pra tu me encontrar lá no YouTube, tá? Claro, com certeza. Muito obrigado. E essa é a tua bike? Essa é a minha bike, né? Valeu. Então um abraço pra tua família, tá, Adriano? Obrigado igualmente. Deus. E esse gatinho? Esse é do vizinho aqui. Do vizinho? Aham. Acho que ele tem que tratar ele. Ali é o vizinho ali. A casa dele não destruiu muito, né? Não. Não destruiu muito a casa dele ali, né? Ah, isso aqui foi inteira até aqui. Show. Então tá. Não é dele isso aí. Então deixa aí. Bora lá então. Essa rua aqui, ela foi bem destruída. Então a gente vai subir aqui e vai ver se encontra mais casas assim destruídas, né? Ver se conversa com mais pessoas e ver também se a gente consegue ajudar mais alguém aqui pra cima. Bora lá. Nossa, olha isso aqui, meu. Tá tudo destruído. Olha ali que tem um sofá trepado em cima da árvore. Olha o tamanho dessa árvore. Parece até uma figueira. Coisa assim. Imóveis. Atirado. Olha isso. Que loucura, né? Tá doido. Olha o gatinho ali. Só que aqui tem... As casas dão mais de inteira, acredito que... Tem gente por aqui. Tem gente por aqui. Tem gente que os pessoal tão trabalhando aqui. Olha lá o gatinho debaixo da... Isso aí. Boa aí nós guris, velho. Boa aí. Vocês são da olaria aqui? Aqui é o quê? Aqui é o quê? Uma fábrica? A fábrica de móveis. A fábrica de móveis. Ah, a fábrica de móveis. Show. Obrigado, tá? Olha isso. Portão todo arrebentado. Meu Deus do céu. Olha isso. Cara, que loucura. É um bairro moído. Moído, moído. Queria ver se encontrava mais. Aqui eles estão na fábrica de móveis. Queria encontrar alguém que estivesse numa casa, sabe? Numa casa, porque eu sei que... O dinheiro que vocês enviaram pra mim... É um dinheiro muito suado, né? De cada um. É uma ajuda... É uma ajuda de todo o coração mesmo. Então eu quero... Eu quero usar na melhor forma possível. Qual que é o nome desse bairro aqui? Aqui é o bairro... Antigo bairro Chacrinha. Arroio do Ouro. Então tá. O bairro Chacrinha lá embaixo. A gente já entrou. Então estamos no bairro Chacrinha ainda. Arroio do Ouro. Então tá bom. Obrigado, tá, guri? Com Deus. Arroio do Ouro lá pra baixo, né? Ali é a casa da minha irmã. Aquela azulzinha. Ah, aquela azul lá na frente destruída também. Também destruída minha irmã. Ei! E essa aqui era o quê? Uma fábrica de móveis aqui? É, aqui sim. É uma papel complexo. Ai, baridade. Destruiu tudo a fábrica. Destruiu tudo. Então tá, guri. Fica com Deus, tá. Tchau. Valeu. Tu vai caminhando. Só que aqui já é terra. É barro. Aqui é barro. É, o barro tá feio, hein? É, não tá ruim. Aqui destruiu bastante também, né? Uma casona de esquina aqui, né? Outra casinha rosa ali. Vai muito longe aí? Pra baixo ainda? Ah, sim. Vai lá pra a areia dos báticos que foi destruída também. Ah, tá. Vamos chegar. Caminhando, vou caminhar um pouco aqui. Olha aí. Barro, barro, barro. Olha aqui. Isso aqui é uma terra bem de areia, sabe? Isso aqui é um... Sei lá. Ela ficou estranha, sabe? Eu acho que é meio com terra normal, terra normal e areia misturada. Por isso que ela ficou assim, sabe? Aqui barro. Por isso que a minha... Que ele falou que era a casa da irmã dele, ó. Destruiu também. Meu Deus, olha isso. Que loucura. Então é assim, né? É... É... É louco, é louco, sabe? Tu passando assim e vendo assim todas as casas destruídas. Uma coisa... Inexplicável, quase. Misericórdia. Queria encontrar mais alguém aí. Vejo que tem barulho, mas lá na parte de baixo. Queria pegar nessa rua aqui. Olha o casarão, hein? Arrebentou tudo. Não parecia ser uma casa muito antiga, não. Parecia uma casa que foi recente construída. É... É... O bairro tá... O rio passa aqui também, ó. Aqui o rio. Misericórdia. Que doideira. Larinha ali embaixo. Olha lá tem... Ó... Já é... Já tem movimento de pessoas aqui. Entendeu? Ah, o larinha fica bem na parte de baixo, ó. E olha isso aqui, ó. Sobrou nada, ó. Arrebentou tudo. Olha isso aqui, meu. Misericórdia. Estou aqui na casa da dona Maria e o seu José. Maria Silva. José. Certo. Meu nome é Valmir, tá? Tudo de bom pra vocês e Deus abençoe, tá? Olha o seu José. Como é que tá o senhor? Tranquilo? Queria que vocês contassem um pouco pra mim aqui. A situação que vocês passaram aqui na... Referente a... Quando veio a enchente, como é que foi a... O princípio, o meio da história de vocês aqui. O que aconteceu com vocês aí. Ah, tinha que sair, né? Saíram na corrida. Sim. E vocês chegaram a sair antes que encheu tudo? Vocês esperaram um pouco? Como é que foi? Não, a gente... Aqui é assim, esse bairro aqui, ó. Tem duas saídas, né? Uhum. Tem essa de chãozinho logo aqui. Uhum. E tem lá do asfalto, né? Aí, tá perto da creche ali, fecha. E aí fecha aqui. Não pode deixar fechar. Tem que sair antes. Porque se tu esperar, aí tu fica iliado aqui. Iliado. E aqui, quantas vezes tinha dado enchente já que encheu aqui? As duas águas. Ficou ela, ela e o filho e a nora ali, ó. No segundo piso ali, ó. Aquelas duas, sabe? As duas primeiras grandes que vieram. Sim. Sim, sim. Aí tava ali, ó. Pra subir em cima da área. E ali dentro. Tu já viu se sobe mais? Sim. Sim, daí não ia ter como sair, né? Só barco mesmo. Ou helicóptero. E aí, dessa vez... Sim, e dessa vez vocês saíram antes de alagar aqui. Antes de sair. E vocês conseguiram levar os móveis de vocês, essas coisas? Um pouco. Levemos lá pro gero dela, que mora lá no bairro das indústrias. E não é que lá entrou também? Foi tudo. Perdeu. Pra salvar lá e perderam lá também. Ah, tá aí. Sim. Agora ela tá morando comigo. Eu, na real, vou te dizer a verdade. Nós tínhamos namorado. Eu não tava morando aqui. Aham. Vocês estão começando... Quero ver a minha casinha ali atrás. Quero sim, dona Maria. Quero. Ali a filha e o gero. Já que a minha filha e a minha filha. Tá certo. Tá certo. E a minha casinha que tem aqui atrás, de madeira. É. É. Aí morava ela. Morava ela. Eu... Eu, a gente tá... Então, depois da água, aí agora ela foi morar comigo. A água veio pra juntar vocês. Sim. De uma vez, né? Sim. Será que às vezes você precisa de uma água forte pra juntar um casal, não? Mas espero que dê tudo certo pra você. Foi. O cara brinca, né? Mas é... É aquele moral lá em cima. Eu morava aqui, né? Tá certo. A gente tá ganhando ajuda do pessoal do canal Relíquias do Sul, né? E eu gostaria de ajudar. Os trocos com vocês não é muita coisa, mas se vocês aceitarem, né? Sim. Tudo bem com vocês? Eu tenho que... Eu vou dar 300 reais pra vocês, né? Que esse dinheiro, na verdade, é os meus amigos do canal, né? Que eles mandam pra mim e daí eu tô doando um pouco, né? Não vai ajudar muito, mas alguma coisa ajuda, né? Um pouco sempre ajuda. Ajuda, né? No meio... Claro que vocês perderam. A gente ganhou bastante ajuda também. Sim, sim. Negócio de comida, essas coisas, né? Sim, ajuda. Passaram muito seguido aí... Só não ganhei assim... Móveis, né? Móveis. Porque daí é uma coisa maior, né? Porque nem ela, na real, perdeu mais, né? Sim. Bora lá, José. Então, vamos lá. Vamos olhar a casinha lá, tá? Bora lá. Nossa, pior que destruiu tudo aqui mesmo, né? Tem que cuidar quando passa. Aqui morava a neta dela. Aqui morava a minha neta, ali mora o filho, ali morava a outra filha. Na verdade, os parentes tudo aqui, né? Sim. Agora estão tudo separados. Olha isso aqui, meu. Cheio de terra dentro da casa. Aqui é a minha casinha. Ei, Dona Maria, a casa senhora ficou só barro agora. Só barro. Misericórdia. Gente. Ô, Dona Maria, vocês têm algum pix, alguma coisa em vocês? Não. Não tem. Um filho de vocês não tem? E pior que eu nem terminei de pagar. Nem terminou de pagar. Tem dois anos pra pagar. A casinha ela tá pagando ainda? Dois anos pra senhora pagar. Dois anos pra pagar. Dois anos. Dois anos ainda, tá? De quatrocentos pilas todo mês. Quatrocentos reais todo mês. Então, o que eu vou fazer? Pra nós ajudar mais eles, se vocês quiserem ajudar, eu vou deixar o pix da filha dela aqui embaixo, que daí vocês podem... Da filha... Dele. Dele. Do seu José. E agora vocês são um casal, são filhos, agora são filhos, né? Sim, é. É filha. E de quem quiser ajudar, pode enviar direto pra eles. Eu vou deixar aqui embaixo daí, tá? Tá. Bora lá, Dona Maria. Vamos lá olhar o que sobrou da casa da senhora. Sobrou isso aí. Ei. E a senhora já tava há quanto tempo morando aqui nessa casinha aqui, Dona Maria? Três anos. Barbaridade. É triste, né? Até eu fiz empréstimo no banco, né, pra descontar da minha pensão. Aí não... Aí nem terminei de pagar. Nem terminou de pagar, já perdeu tudo. Ficou assim, ó. E o pior de tudo é que aqui o terreno também, aqui vai ser... Aqui vai ser... Vão poder o pessoal fazer casa novamente aqui, seu José? Ou não tem como fazer mais casa aqui? Olha, eu ouvi falar por... Assim, por as outras, né? Os vizinhos aí... Que parece que não. Não querem mais construir. Então, no caso, eles deveriam doar um outro lugar pra vocês construírem a casinha, né? Que daí daria pra Dona Maria tirar umas tábuas aqui que tão boas ainda, né, Dona Maria? E poderia ainda construir em outro lugar, né? Vamos esperar aqui. Tudo piso dentro. Tudo piso. Nossa, aqui era o... Aqui era o quarto da senhora mesmo, Dona Maria? Aqui era a minha caminha. Misericórdia. Lá era o banheirinho, aqui era a cozinha e a salinha. Uhum. Lá era o banheirinho e aqui era o meu quarto. Bah, Dona Maria. Só por Deus, né? Ficou aí. Ficou aí. Foi tudo. E tem outros vários vizinhos de vocês aqui também. Perderam tudo, né, Dona Maria? Foi toda a cozinha deles. A casa deles foi embora. A água estava na altura do teia, né? Sim, passou por cima. Aí arrepentou tudo de lá pra cá. As duas vezes que deu, veio até na metade. Uhum. Agora, essa vez, foi tudo. Uhum. Ah. E aqui, no caso, depois daqui, então fica a olaria ali, né? Sim. E esse bairro, ele termina ali daí? A olaria é isto. Termina na olaria. Termina na olaria. Aqui é a olaria Bart. A olaria Bart. É. Tá certo. Agora fecharam também. Fecharam, né? Duas águas agora, perderam tudo, motor, tudo. Daí ali morava uma filha, aqui morava uma neta, ali morava um filho. E eu morava tudo. Todos parentes juntos. Agora estamos todos separados. Que loucura, né, Dona Maria? É fácil, né? Todo mundo junto agora. Todo mundo junto, agora está todo mundo separado. Tu vê, e aqui o rio tem um fluxo enorme aqui, né, seu José? Sim. Olha o lado de lá que me destruiu tudo. Pois é, o lado de lá tem um monte. Isso ali assim, aquela pedaçada de coisa lá, isso era tudo casa, olha lá para baixo. Sim, sim. E dá para ver que deu um barangão enorme no lado de lá do rio, né? E o barangão como cavocou ali, ó. Tá certo. Cavocou demais. Sim. Ô, seu José, e hoje o senhor está com o motocera aqui, cortando isso aqui a lenha, que vocês vão levar para se aquentar, porque está frio, né? Sim, por isso que eu vim aqui. E o fucão só para levar lenha. É, nós viemos aqui, aí eu vi esse pau aqui atirado aí, eu disse, não, vamos serar ele, está sequinho, vamos levar para ele. O senhor nem sabe de onde veio isso aí, né? Esse pau pode ter vindo de longe para quentar vocês. É. É, o cara brinca, mas é triste, né? Mas então tá, seu José, mãozinha aqui, fica um Deus, tudo de bom para vocês, tá? Para você também, tá. Eu... Não vai para a gente fazer mais nada, né? Tá certo. Tá. Ô, seu José, eu já dei a mão, dona Maria? Tá. Com Deus, tudo de bom para vocês, tá? Eu também, muito obrigado. Não, capaz, tudo certo. Coisa triste, né? E as pessoas perdendo o pouquinho que nem terminou de pagar ainda. Então assim, ó, eu entreguei um cartão meu para eles, para a filha dele entrar em contato comigo, e aí ela vai, porque eles não têm, eles não têm Pix, né? Para a filha dela entrar em contato comigo, dele, do seu José, agora dos dois, né? E aí então eu vou pegar e vou colocar aí embaixo aqui, eu espero que ela consiga entrar em contato comigo, né? Porque eles não têm número de telefone, nada, e eles não sabem o número, então não tem como fazer nada. E aí eu posso colocar o número do Pix deles aqui, e você que quiser ajudar, pode ajudar direto eles aí. E aqui então é a olaria. Aqui, ó. E a casa que os parentes moravam era aqui, ó. Tá toda destruída, tem os móveis lá dentro, tá tudo quebrado. Um barco, aqui é a olaria, daqui termina. Então aqui para baixo aqui eu não vou porque aqui não tem mais casa, né? Ideal, só olaria aí. E olha o rio aqui. Eu tava olhando o rio aqui no outro lado. Tanto do outro lado como desse. Vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia do tamanho da imensidão disso aqui, ó. Olha, olha esse baranco aqui, ó. Sem brincadeira. Esse baranco aqui deve dar uns, por cima uns 15 metros. Até chegar lá embaixo. Tudo. A gente vê lá no outro lado, vou dar um zoomzinho para você ver o baranco aqui, ó. Olha esse baranco. Não dá para ter uma noção da altura, eu acho que isso dá uns 20 metros de altura. Então, o buraco que esse rio fez, ele alagou tudo, o pessoal perdeu tudo o que tinha. É terrível, né? Morar num lugar assim, né? Que é... Na verdade é que as pessoas não passavam por isso antes, né? E todo mundo tem suas casas aqui. E aí vem acontecer isso, né? Não é fácil. 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 Amém. Amém.